Tira os olhos dessa loira Que olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Hoje aqui na minha mesa só quero sobe e cerveja Hoje eu vou encher a cara Pra falar minha verdade foi por infelicidade Ela brincou com meu amor Vou dar a volta por cima, vou mostrar pra essa menina Como é que mais se balança Nem que seja amarrado, danço de rosto bolado Pra sentir o seu calor Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança Quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Hoje aqui na minha mesa só quero sobe e cerveja Hoje eu vou encher a cara Pra falar minha verdade foi por infelicidade Ela brincou com meu amor Vou dar a volta por cima, vou mostrar pra essa menina Como é que mais se balança Nem que seja amarrado, danço de rosto bolado Pra sentir o seu calor Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Tira os olhos dessa loira Senão o bicho vai pegar Hoje aqui nessa bestança quem olhar pra loira dança e o pau já vai quebrar Música